Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bara aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, verão chegando, estamos em Palneário Camporiú, sol de rachar galera. E a gente tá onde? A gente tá aqui ó, na pista, mano. Estamos na pista, no asfalto e a praia comendo e a gente tá aqui. Mas é por uma boa causa, porque neste final de semana tem o Drift Sudamérica, um dos maiores eventos de Drift toda a história do Brasil, mano. É verdade? Eu não sei se vai vir tanta gente, porque com este sol realmente a galera deve estar indo para a praia, mano. Mas independente disso, a gente já conseguiu um efeito histórico. A gente conseguiu reunir pilotos do Brasil todo, mano. Teve gente que viajou 1.800 quilômetros para estar aqui com a gente. Hoje ainda é sábado, a gente tem um treino, né? A gente vai fazer um treinozinho hoje. A gente tá finalizando a estrutura da pista, vamos dar um rolezinho, vou mostrar para vocês o que esse evento vai ser foda, rapaziada. Mano, aqui a pista vocês já conhecem, né? Esse aqui é o traçadinho. Vocês veem que aí eu já comecei a pintar a pista, falta pintar mais o resto. Galera, tá andando de cara, daqui a pouco a gente vai para a pista fazer Drift. Aqui, ó, toda a estrutura indubitária, colorida, que a gente vai colocar na pista para embelezar. Aqui também está a nossa bola maluca, que a gente não testou ainda com o carro, mas eu acho que vai dar boa. E agora eu vou mostrar para vocês um dos carros aqui da galera que já estão aqui no evento, mano. Aqui, ó, já começamos com o carro, o segundo carro mais lindo do universo. O primeiro é o 350Z, o segundo é esse 370Z. Merda, né? Aqui a gente também tem esse carro maravilhoso, do JJ, S15, Pocket Bunny. Esse carro é lindo, esse carro eu tenho que admitir que ele é lindo. Ele não é o mais lindo, mas é lindo. Vocês estão reconhecendo esse carro? Eu já mostrei ele no canal, mano. Já mostrei ele no canal. Vocês não estão reconhecendo esse carro? Vou mostrar por dentro para vocês. Vocês vão reconhecer, eu tenho certeza. Vocês estão lembrados desse carro aqui, ó, cheio de purpureira, mano? Vocês estão lembrados desse carro? Vocês se lembram do vídeo que eu fui para Brasília, galera. Brasília, mano. É isso mesmo. Esse aqui é o carro do Juan, eles eram lá de Brasília, viajaram sei lá quantos KM. Só para o carro de evento, mano. Só estamos com moral aqui, né, mano? Os caras viajaram pra caramba. 350Z Turbo, rapaziada. Vai andar bonito. Esse aqui. Saiu, né? Vocês se lembram desse carro? Também já gravei o GT86. Aí, ó, mais um piloto de Brasília, mano. Esse aqui é o Gustavo, participou da última etapa do SDB. O Eric veio lá de São Paulo, não viajou muito, mas também é dedicação para estar aqui com a gente. Cabeça vocês já conhecem há tempo, né? Não precisa nem mostrar essa BMW. Dois S15 aqui, mano. Aquele azulzinho aqui. Esse azul tá bonito, hein? E aqui um branco, galera. Esse branco veio aqui, ó. Olha só. Veio lá do Paraguai, mano. Vocês estão ligados? Pô, até o momento tem quatro S15 do JJ ou do Dapper. E esses dois aqui, não sei se vai vir mais, mas, mano, quatro S15 num evento aqui no Brasil. É de tirar o chapéu, hein? Tem vários outros carros também por aqui, né? Lá na nossa garagem, no nosso box, o pessoal da Argentina e tudo mais. Mas eu já mostrei, então eu não vou mostrar. Agora eu preciso fazer uma coisa muito importante. Uma novidade aqui, mano. Eu comprei uma barraca pra fazer a lojinha, mano. Estrutura, vocês estão ligados? E eu preciso montar. Tipo, ela chegou e eu não sei como é que monta esse troço. Vamos ver se a gente dá jeito. Eu vou botar a lojinha bem aqui, ó, mano. O negócio vai ficar chique. Mas a gente tem que montar, né? Olha, mano. O bagulho vem essas caixas aqui. Agora a gente tem que abrir e ver no que vai dar, né, mano? Mano, o bagulho vem todo montado, velho. Eu tirei da caixa aqui, ó. Tá pronto. Não precisa montar nada, não. Aí, mano, se liga na nossa lojinha aí. Qual é que ficou? Ficou top, né, rapaziada? Aqui também, ó, esse fundo bonito. A gente vai colocar logo aqui. E os produtos a gente vai botar tudo por aqui. O sol tá tenso aqui, mas a gente tá na pista fazendo o negócio. Agora a gente tá encobrindo os pneus. Olha só, mano. Os pneus tão meio feio aqui e a gente gosta de cuidar do visual da parada. E a gente tá encobrindo tudo de tecido. Olha a trabalheira que tá dando. Aí, galera. Começou o treinozinho livre agora. O pessoal tá indo pra pista já. O pessoal já tá na pista aí, mano. Aí, ó. Supremo e Chiver. Cansei, cansei de ficar tirando foto e fazendo vídeo da rapaziada. Eu vou pra pista agora. Meu carro tá aqui. Vamos agilizar e vamos acelerar, né, meu? Vou dar uma voltinha agora com o William. O William, ele se casou, mano, recentemente. E o amigo dele deu de presente pra ele uma volta. De carona. Eu, como sou um cara bem legal, né, Pepo? O cara já vai casar, mano. Já casou. Já foi. Vou dar uma alegria pra vida agora, né? Alguma alegria na vida do cara, mano. Tá doido. Não, brincadeira. A esposa dele, Thaís, aí. Muito feliz que seja esse casal. Muito feliz, né? Sei. E já fez drift alguma vez da vida? Não, cara. Mas eu tenho um gol que eu arrancava com ele lá e tá no mal, velho. Gol de arrancada? Aham. Vamos ver se a gente vai sozinha ou com dois carros, que dois carros é mais legal, né? Uma batalhazinha, né? Uma batalha, é. Vamos atrás. Aquela é um 300 GZ Turbo, hein? Turbão aquele? Turbão, é. Falou junto, pô. De que o valeu, de que o todo mundo... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu... Agora ferrou, hein? Minha namorada vai andar com o servete do Viper, mano. Meu Deus do céu. Vai devagar, hein? Lá vai ela com o servete do Viper. Ai, meu Deus. Vai dar merda, hein? E o Sartor vem atrás. Mais outro. Meu Deus, vai dar merda. Vai dar merda. Não tem como se dar certo, tá? Chevette não dá certo, não dá certo. Que isso, amor? Me trocou por um cheveteiro? Nossa, só uma voltinha, uma caroninha. Meu Deus, foi a melhor volta da outra vida, já me contaram aí. Uma caroninha de respeito, amor, que isso. Não me trocou então por cheveteiro? Não me troco por ninguém, meu amor. Tá, e gostou de andar de chevete? É legal, é adrenalina, tu nunca sabe se tu vai chegar vivo no final da onda bom. Parece que vai morrer, né? É, só vai morrer. E esse chevete aqui é o mais louco, porque ele é todo doido, vocês tão vendo? Olha só, mano, olha o tamanho das rodas, mano. O bagulho é sinistro, eu já andei nesse chevete aqui, só que tava meio quebrado. Não que ele esteja inteiro, mas agora tá andando bem, mano, olha só. Mano, esse chevete é louco, hein, velho. Caraca. Esse chevetinho é muito doido também, ó. Do belota a gente deu umas voltas junto aí. Tá, agora diz verdade, prefere andar de zeto ou de chevete? Se eu responder, tu vai ficar chateado dependendo da minha resposta. Eu prefiro piloto, não sei, mas o chevete é mais legal. Ou, limpa bem ali no meio. Ele não alcança, mano, olha lá. O cara é pequenininho, velho. Então é o seguinte, a gente vai dar agora mais umas voltinhas pra finalizar o dia, mano, ó. O sol já tá cipando ali. E aí 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 Você é álcool? Então sai daqui né galera Vocês são loucos velho O bagulho vazando vocês aí perto O Deus é o bagulho sem medo né Galera sem noção mano Vou tirar, vou tirar Aí mano, olha que cagada velho Isso aqui é tudo combustível Começou a vazar combustível do carro Pegou fogo, mas ainda bem que os bombeiros Rapidamente apagaram aqui Tá vazando ainda Aí rapaziada, o negócio aqui é tenso mano Por isso que a gente fala então de segurança, macacão Capacete, investimento Quer dizer ó, uma besteira dessa podia ter queimado o piloto mano, imagina Tinha uma galera aqui em volta O bagulho foi intenso, ainda bem que os bombeiros aí Pagaram rápido fogo Tá bem, tá bem, não se machucou Tá tudo bem, tá tudo bem Não, isso aí nós arrumamos ali Vai andar pra amanhã? Cara, se Deus quiser vai dar tudo certo É nóis, valeu Pra finalizar a noite pessoal Então a gente vai fazer um treinozinho Eu, a Bruna E era pra ser o Cabeça também Só que o Cabeça tá resolvendo várias coisas aí do evento né Ele tá organizando e tal Então eu e a Bruna a gente vai treinar um dos desafios de amanhã Que vai ser três carros juntos na pista ao mesmo tempo E no final eles tem que estacionar mano É muito difícil, muito complicado Então a gente vai treinar agora Com ênfase do espetáculo né Bora lá Bruninha Manda bem pra caramba Tá andando muito Então tenho certeza que a gente vai conseguir dar umas acertadas aí A gente vai conseguir andar bem A gente vai conseguir andar bem É isso aí então galera Hoje o dia é muito cansativo mano Muito treino mas também muita diversão Hoje foi isso então A galera treinou bastante Pegou a manha da pista Muita gente nunca andou aqui Então é importante pra galera treinar E amanhã né É o dia do show mano Amanhã que realmente o espetáculo vai existir Vai ser muito top Eu tenho certeza galera E é isso aí galera Então se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar aquele like aí Pra dar aquela fortalecida E se vocês não são inscritos no canal né mano Se inscreve aí pra acompanhar Esses e outros vídeos de Drift Então é isso Eu sou o Bruno Bar Vou ficando por aqui Valeu! Tchau! 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 Tchau!